A gente viveu e vive ainda um momento eleitoral, umas eleições que ainda continuam... Sabia que ele ia entrar nesse... Não, que é um cenário bastante complicado. Por que eu estou te falando isso? Pelo seguinte, uma vez eu dei um curso numa empresa produtora de óleo, mas B2B, o óleo que vai para o óleo do posto, aquele óleo que você bota no carro, mas é matéria-prima para o óleo. E aí o diretor de planejamento estratégico chegou para mim e falou assim, Alain, quando eu vou explicar para o gringo lá fora que o cenário aqui é atrelado à mudança de governo, tem que explicar lá para o alemão, dá um bug na cabeça do cara. Porque ele fala assim, mas como que o desempenho da empresa está tão atrelado a uma mudança de governo? Para um alemão, porque lógico que tem troca de governo na Alemanha, mas não é uma troca de governo que cause uma ruptura ao ponto de mudar completamente o cenário econômico. Você dá um 180 no cenário econômico. Então quando você está lá fora nos Estados Unidos, na Alemanha, outros países desenvolvidos, você está menos exposto a esse risco político afetando a tua empresa. Quer dizer, a Apple continua a Apple, a Google continua a Google. No Brasil, pelo menos na minha percepção, a empresa está muito mais atrelada ao político X ou político Y, porque a política afeta muito mais a economia aqui do que lá fora. Concorda, Alberto? E esse seria um dos motivos para migrar? Olha, eu acho que é verdade em alguns casos, mas eu acho que na essência o mercado de ações é uma grande distração para o ato de investir do ponto de vista que a gente tem que separar o que é volatilidade no preço do que é uma deterioração ou uma exposição direta e relevante dos fundamentos da empresa e do que um político pode fazer com os fundamentos da empresa. O preço de ação, você olha em média, varia do mínimo para o máximo ao longo de um ano, até nos Estados Unidos, mais ou menos uns 70% no ano da mínima para a máxima. Só que você para para pensar como um empreendedor de um negócio no mundo real. Se pouquíssimas empresas, a capacidade dessa empresa gerar caixa, gerar dinheiro nos próximos 10, 20 anos está variando 70% ao longo de um ano. Se você chega para o empreendedor e fala para ele que a empresa dele ao longo de um ano ela variou 70%, ele vai achar estranho, porque a empresa não mudou 70% ao longo de um ano. Se você tem uma ação cotada na bolsa, que tem um placar variando todo dia, que é a cotação, você está morrendo de medo do que vai acontecer na eleição. Só que o cara que, por exemplo, tem um restaurante, que tem uma clientela fiel, sei lá, em São Paulo, ele sabe que o restaurante dele, por exemplo, vai continuar tendo clientela independentemente de quem é o presidente. E o retorno acontece no mundo real. O retorno não acontece em uma cotação que sobe e desce. Se você pega, por exemplo, a ação da coca durante seis meses, ela vai variar mais ou menos aleatoriamente. Mas você pega em 30 anos, a performance da coca seguiu o lucro da coca. Então, a performance do investidor de longo prazo, ela vem do que o ativo produz no mundo real. Em muitos casos, as pessoas exageram o impacto que, por exemplo, quem ganhou de presidente vai ter realmente nas características econômicas e competitivas da maioria das empresas. Por quê? Porque o preço varia muito mais do que a realidade na competição. Então, eu acho que sempre ajuda a gente, quando você está pensando em investir em uma empresa, você tentar ignorar um pouco o mercado de ações e esse placar que varia todo santo dia e focar na operação como se essa empresa não fosse listada na bolsa e você estivesse dentro da empresa tocando ela e sentindo como está o ambiente competitivo. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, na minha opinião, parece que investir, o ato de investir está um pouco distorcido, que parece que ele virou mais ou menos assim, se você abriu o home broker no dia, aí está subindo 5%, você sente 5% mais rico, está verdinho, você libera a dopamina no cérebro. Mas se você abriu o home broker, está caindo 5% hoje, você fica triste, libera cortisol. Enfim, parece que é um jogo de tipo assim, estou feliz, estou triste, estou triste, estou feliz com relação à bolsa. E pensa que o dono do restaurante, o dono de uma locadora de carro, o dono de um shopping, ele não tem isso variando todo dia. Então, quando um dono de um restaurante se sente mais rico? É quando ele abre outra unidade do restaurante, e ela começa a ir bem, e os clientes começam a ir lá. E ele fala, caramba, meu restaurante agora, com duas unidades, vai gerar mais dinheiro para o meu bolso, nos próximos 10 anos, do que eu acho que ele ia gerar antes de eu abrir. Ele se sente mais rico. Mas o... Não, eu entendi, não. Perfeito, eu concordo absolutamente com o que você falou. O...